E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Hoje vamos fazer uma sobremesa que pode ser uma sobremesa leve, levada à geladeira ou um sorvetão. E pra quem não me conhece, eu sou a Ana Laura do Pirando na Cozinha. Chega de conversa e vamos pra receita? Pra começar a nossa sobremesa, a gente vai adicionar na panela uma lata de leite condensado. O meu fogo ainda está desligado, tá? Gente, essa sobremesa é muito simples e fica maravilhosa. Ela é tipo aquela caçata, sabe? Só que não vai a gema, a gema não, a clara, né? A clara crua, porque muitas pessoas não gostam, né? De colocar a clara crua nas receitas. Então eu tô fazendo tipo uma caçata, tá? Vocês vão ver que delícia. Aqui eu tenho uma xícara de leite em pó, tá? O leite em pó da sua preferência. Uma gema peneirada. Agora a gente vai mexer bem antes de ligar o fogo. Esse creme é aquele creme base, né? Ele é básico. Ele serve pra muitas e muitas sobremesas. E o bom dessa sobremesa, o que dá pra fazer? Você pode variar bastante o chocolate que você vai colocar no meio, né? Aqui eu vou usar o bis, mas você pode usar a sonho de valsa, pode usar o ouro branco, o chocolate da sua preferência. Ou só mesmo quebrar pedacinhos de chocolate, ou colocar fruta. Aí vai do seu gosto. E você pode servir como sobremesa, só gelada. Ou você pode congelar e servir como um sorvete. Aqui eu vou mostrar o jeitinho mais simples, mais básico. Porque no Natal, geralmente a gente tem que levar na casa de alguém, né? Então fica meio complicado, assim, uma sobremesa muito... Ter que desenformar, né? Então eu vou ensinar uma mais básica pra quem tem esse problema de locomoção, né? Que vai ter que ir em outro lugar. Agora que eu já mexi bem. Vou colocar 600ml de leite. Leite da sua preferência, tá? Agora a gente pode ligar o fogo. E ir mexendo pra isso misturar bem. E aqui a gente vai até engrossar. Aqui é aquele negócio, né? Esse creme você não pode parar de mexer. Tem pessoas que gostam de colocar um pouquinho de amido de milho. Se você quiser colocar, pode colocar, tá? É que aqui eu tô passando uma receita bem simples mesmo. Bem básica, que todo mundo possa fazer. E que fica maravilhosa. Não tem como não gostar. Ó, gente. Aqui já tá começando a engrossar, tá vendo? O fogo tá baixo. Agora aqui a gente só vai esperar cozinhar um pouquinho, né? Dar uma engrossadinha. Que aí não pode ficar também aquele... Muito seco, né? Duro. Mas eu mostro pra vocês o ponto certinho. Olha como ele já tá ficando lindo. Gente, não esquece, hein? Se inscreva no canal. Deixa aquele like. Deixa nos comentários se você quer alguma receita, alguma dica, tá? E compartilha. Compartilha o vídeo com a família, com os amigos, nas redes sociais. Dá uma força lá pro canal. E ó, todas as receitas estão abaixo no link, tá? Tá tudo escritinho lá certinho a receita. Pra vocês não perderem nada. Ó, aqui já tá quase bom, ó. Olha como ele está já bem cremoso, ó. Bem grossinho, tá vendo? Agora eu vou desligar o fogo e vou continuar mexendo um pouquinho pra sair um pouco dessa quentura da panela. Aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar esse creme em uma outra tigelinha de vidro só pra ele esfriar e vou passar o filme. Pra ele não criar aquela película por cima, tá? Aí, enquanto ele esfria, eu vou fazer um ganache de chocolate. Aquele ganache super simples, no micro-ondas, 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, o da sua preferência, e uma caixinha de creme de leite. Você vai colocando de 30 em 30 segundos e vai mexendo, tá? E a gente já volta pra montar a nossa sobremesa, tá bom? Aqui eu só vou deixar esfriar, porque como vai o bombom, você não pode colocar o creme quente, tá? Então vamos à montagem da nossa sobremesa. Aqui está o creme, ó. Ele está em temperatura ambiente. Olha como ele fica bem grossinho, tá vendo? Mas não seco. A gente coloca metade dele. Espalha. Aí, a travessa, gente, vocês escolhem, tá? Se vocês quiserem colocar numa forma de fundo removível, fica tranquilo. Mais um pouquinho aqui, tá? Que ele desenforma certinho. Aí, aqui, eu quebrei em três partes o bis, tá? Eu peguei 10 brancos e 10 pretos. Tá bom? Ó, quebrei em três partes. Que eu acho que colocar ele inteiro não fica legal na hora de você servir a sobremesa. Então, aí, vai espalhando aqui. Deixa aparecer nos cantinhos, né? Que fica bem bonito. Tá vendo? Ó, já dá um belo de um recheio, né? Pra esse tamanho de travessa que eu tô fazendo, é o essencial. Aí, agora, a gente vem com o restante do creme por cima. Eu acho que eu coloquei mais embaixo do que em cima, né? Mas é aquele negócio, naquela metade que cada um tem a sua metade, né? Ó, aqui é só espalhar, tá? Aqui é o meu ganache, tá? Ó, eu fiz com 200 gramas de chocolate ao leite e uma caixinha de creme de leite derretido no micro-ondas. A gente vem colocando aqui por cima com cuidadinho. Gente, tem como ficar ruim? Jamais, né? Tem como alguém não gostar? Também não, né? Essa é aquela sobremesa coringa, que todo mundo gosta. Eu vou levar pra geladeira. Vou deixar lá em torno de 4 horinhas pra gelar bem. Olha que coisa mais linda. Pra gelar bem mesmo. E a gente vem fazer uma decoraçãozinha por cima. E depois eu mostro o ladinho, como fica bonitinho pra vocês. Gente, passado 3 horinhas na geladeira. Está bem geladinho, bem firminho. Pode parar por aqui, está ótimo. Delicioso, né? Ou vamos fazer uma decoraçãozinha, ó. Aqui eu quebrei uns vizinhos brancos e pretos. Só pra gente deixar um rústico aqui por cima, né, ó. Só dar uma espalhadinha. Pra ele ficar mais bonitinho ainda, né? Que já dá todo um charme. Gente, está dando água na boca. Que delícia, né? Ah, e Natal merece, né? Todos os dias, né? Todos os dias do ano a gente merece uma sobremesa bonita, gostosa, né? Mas Natal é uma data muito especial, né? Aqui eu tenho glitter comestível, lógico, né? E vamos jogar um pouquinho pra dar um brilho, porque Natal é brilho. Natal sem brilho, né? Não tem graça nenhuma. E olha que coisa mais linda que está a nossa sobremesa. Tem como resistir? Não tem, né? Perfeita, né? Agora vamos tirar um pedacinho. Olha aqui, gente. Que perfeição. E vamos à prova, né? Gente, fica um espetáculo. E não esqueça, se você quiser aquela receitinha mais básica, geladeira. Se você quiser um sorvete, congelador, tá? Se você quiser fazer aquele sucesso, na noite de Natal, faça essa sobremesa. Mas capricha na quantidade, viu? Que não vai dar pra quem quer. E se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. E até o próximo vídeo. Tchau.